O soro antiescorpiônico é feito com o próprio veneno do escorpião, injetado em cavalos, e após isso, o plasma desse animal serve como o soro antiescorpiônico. Importante ressaltar que o animal não morre, nem sequer tem sintomas desse procedimento. Sim, o soro antiescorpiônico é eficaz e pode ser ministrado em crianças, inclusive menores que 7 anos. Lembrando que em crianças, os sintomas são muito mais graves devido à relação de quantidade de veneno e peso corporal da pessoa. A picada de escorpião é sempre dolorida, sempre, devido a essa agulha que acaba causando uma dor muito intensa no local da picada. Diferente de a aranha, que pode não perceber a picada, e a aranha tem duas perfurações devido à quelícera. Já escorpião é dolorida e uma única perfuração. Lembrando, todos os escorpiões são venenosos. Todos. O que muda é que um é pouco venenoso, a ponto de causar apenas leves alergias, e outros são muito venenosos, a ponto de rapidamente precisar de atendimento médico, correndo risco de vida. No caso de picada de escorpião, a primeira coisa que nós precisamos fazer é higienizar o local com água corrente fria e com sabão. Não esfregar muito e procurar rapidamente o atendimento médico. Não fazer torniquetes, garrotes, não fazer incisão, cortar esse local picado, sugar o veneno, tentar sugar essa região picada. Não colocar creme dental, não fazer nada disso. Apenas higieniza e procura atendimento médico. Mantenha a pessoa bem hidratada, calma, porque a agitação ou caminhar, tentar se agitar nesse momento, vai fazer com que esse veneno circule ainda mais rápido entre todos os órgãos. Então, mantenha a pessoa picada, calma, higieniza o local e procura atendimento médico. É isso, pode salvar vidas. A gente tem que fazer o atendimento correto em caso de picada de escorpião.